Salve, salve, pessoal! Deixei aqui um tempinho antes da gente começar a nossa aula de hoje para você tirar aquele print maroto e observar todos esses detalhes aqui depois da aula, quando você quiser revisar. Então, sempre vou tentar fazer isso antes e depois também do nosso encontro, beleza? É o seguinte, hoje a gente vai trabalhar com um dos tópicos mais problemáticos para os alunos em relação à cartografia, que são as projeções cartográficas. E de antemão, eu já queria te avisar que você tem o material suporte dessa aula disponível para você baixar em PDF, porque nessa aula eu vou citar muitos mapas com projeções distintas. Então, você pode abrir esse PDF e assistir paralelamente a essa aula porque aí sim você vai ter um suporte super legal com esse material exclusivo aqui da plataforma Terra Negra. É o seguinte, projeções cartográficas, se você começar a esmiuçar muito em materiais didáticos, na internet e em outros sites especializados, vocês vão ver que tem uma infinidade de projeções. E, portanto, a gente não tem nem tempo e nem os vestibulares têm interesse em trabalhar com todas as projeções cartográficas. Por isso, o que a gente fez aqui foi uma sistematização daquelas que mais são trabalhadas pelas questões vestibulares no Enem, FUVEST e Unicamp. Então, é o seguinte, sempre que eu tentar transformar algo tridimensional em algo bidimensional, ou seja, um planeta esférico em um mapa plano, eu vou me envolver em deformações. Essas deformações são basicamente como a sua vida pessoal. Você está no ano de vestibular, ou você deforma a sua vida social, ou você deforma a sua vida acadêmica. É simples. Ou você vai pra balada todo dia, ou então você estuda todo dia. Você tem que escolher deformar algum lado da sua vida no ano que você está prestando vestibular. E eu espero que você esteja do nosso lado aqui o tempo inteiro. É o seguinte, nessas deformações, ao invés de vida social e vida acadêmica, a gente pode pensar em deformações na área ou na forma. Só que pra entender isso exatamente, eu vou mostrar pra vocês um esquema aqui, que é justamente esse mapa. O sistema de projeção cilíndrica, ou o mapa mundi mais clássico que nós conhecemos, é produzido a partir da seguinte estrutura. Eu tenho o globo terrestre envolvido ao entorno de um cilindro. E a partir de então, toda a estrutura da superfície da Terra é projetada em direção a esse sistema plano de meridianos e paralelos, que consequentemente vai acabar construindo o nosso mapa. E portanto, quando eu abro um sólido chamado cilindro, eu tenho um plano chamado retângulo. O mapa mundi, como nós conhecemos, é produzido basicamente dessa forma, pelos cartógrafos mais clássicos. Com dois destaques bastante interessantes pra se fazer sobre essa estrutura que eu montei pra vocês. As regiões polares, acima de 82 graus norte ou acima de 82 graus sul, não, basicamente não são representadas, porque elas são projetadas para o infinito. E portanto, uma das maiores limitações do sistema de projeção cilíndrica seria de que você não consegue projetar superfícies polares. Um outro ponto que cabe a gente destacar aqui seria o seguinte. Nós temos aqui o sistema de tangenciamento, o plano de tangenciamento de um determinado sistema de produção. Professor, de projeção, perdão. Professor, como assim? Olha só, quando eu envolvo o planeta Terra com um cilindro, o planeta Terra acaba sendo tangenciado pelo cilindro na sua baixa latitude, e isso faz com que o sistema de projeção envolva-se com pequenas distorções. E por isso, países de baixa latitude, como o Brasil, são bem representados pela projeção cilíndrica. Quando eu abro essa projeção, como eu fiz pra vocês aqui, eu evidencio algumas coisas. Olha só, quando eu tenho o meridiano e o paralelo se encontrando, o ângulo formado por eles é um ângulo reto. A perpendicularidade entre meridianos e paralelos é uma característica da projeção cilíndrica. Um outro detalhe, como vocês muito bem puderam observar a partir da outra representação, é que quanto maior for a distância em relação ao Equador, maiores serão as deformações. mais distorções eu terei. E por isso, os países de alta latitude não são bem representados. Essa projeção não é a projeção ideal para a representação desses países. Pois, como eu bem anotei aqui, a projeção cilíndrica é ideal para a representação de baixas latitudes. E nesse sistema de projeção cilíndrica, eu tenho essa representação interessante. Olha só, aqueles mapas que são ditos mapas conformes, são mapas que mantêm uma forma bastante fidedigna dos continentes, o formato dos continentes bastante fiel, entretanto, a área é profundamente distorcida. Uma forma de você identificar esse tipo de mapa, no mapa mundo que eu tenho aqui, é você bater o olho no mapa e dar uma olhada no sistema que você tem, de base, material de apoio que a gente deixou para você, no mapa mundo de Mercator. Bateu o olho na Groenlândia, percebe-se que a Groenlândia fica quase do tamanho da América do Sul. Entretanto, a Groenlândia é uma ilha muito menor que a América do Sul. E por isso, a gente chega à conclusão que a área foi deformada, mas o formato foi mantido da forma mais fidedigna possível. Então, dessa forma, eu enxergo que o mapa mundo de Mercator é um mapa de projeção cilíndrica conforme, ideal para grandes navegações, ideal para a expansão marítima europeia ao longo do século XVI. E por isso, muitas vezes, o mapa mundo de Mercator é taxado de eurocêntrico, não apenas pela contextualização política, como também pela localização da Europa no centro do mapa. E, além disso, a Europa é um continente, em sua maioria, situado em médias latitudes. Médias latitudes são bem representadas por esse tipo de projeção? Jamais! Como não são bem representadas, o mapa europeu acabou se esticando um pouquinho. E, dessa forma, a Europa fica maior do que realmente é. E esse é o eurocentrismo característico do mapa mundo de Mercator, e não apenas o fato dele ter sido envolvido num contexto político de uma fase expansionista do processo de globalização, de uma fase expansionista do sistema capitalista, ou conhecido como grandes navegações e expansão marítima. Uma outra forma da gente representar esse sistema de projeções cilíndricas, como eu mostrei para vocês aqui, seria o mapa equivalente. O mapa equivalente guarda correspondência com a equivalência de área. Então, a área é mantida fiel. A área, a proporção dos continentes, é mantida de forma super fidedigna. Bate o olho nesse mapa, no mapa Munde de Arnopeters, e aí você vai observar que a Groenlândia fica bem mais piquitita, fica bem menor. Massa! Entretanto, a forma dos continentes é muito alongada, o formato é distorcido, e por isso, a projeção equivalente acaba distorcendo bastante esse mapa, e ele não fica tão atrativo para a gente. Dá uma olhada nesse material complementar, que você vai bater o olho e falar, opa, mapa Munde está meio esquisito. Só que, como a área mantida fiel, isso acabou relevando a discrepância territorial entre África e Europa. E, por isso, o mapa de Arnopeters, que guarda correspondência com o século XX, acaba sendo muito importante para uma valorização da periferia capitalista do planeta Terra. E, dessa forma, a gente atribui aos sistemas de projeção uma relevância política muito significativa. Eu acabei de trabalhar com vocês o sistema de projeção mais cobrado em questões vestibulares, que é o sistema de projeção cilíndrica. Entretanto, a gente pode trabalhar também bem brevemente a projeção cônica. E eu vou te explicar o porquê que eu vou trabalhar de forma bem breve a projeção cônica. Olha que interessante. Quando você envolve o planeta Terra a um cone, a estrutura de tangenciamento não está mais na linha do Equador, mas sim em médias latitudes. A partir desse momento, você não consegue representar o Brasil de uma forma fidedigna, mas sim países de grande extensão territorial do hemisfério norte ou do hemisfério sul, entretanto, no hemisfério norte. Quando você olha a composição, você tem muito mais países com grande extensão territorial. E aí, a gente destaca aqui Estados Unidos, China, Canadá e Rússia, que são países bem representados por essa projeção. Como o Enem é o Enem Brasil, como a Fulvestre Unicamp são paulistas, eu acredito que a gente não utilize muito a projeção cônica e por isso ela é bastante preterida nas questões. Mas pode confiar, quando cair, vai cair nas questões de vestibular a projeção cônica como sendo muito boa para representar países de média latitude. Beleza! E por fim, a gente chega na projeção plana ou azimutal. Por que eu coloco essa projeção como muito importante? É justamente aqui, nesse sistema de projeção, que eu tenho a representação da bandeira da ONU. A bandeira da ONU é representada a partir desse sistema. O interessante é que nenhum sistema de projeção que eu apresentei para vocês é capaz de representar a superfície polar com fidelidade. Já a projeção plana ou azimutal é capaz de representar qualquer porção da superfície do nosso planeta a partir da inserção de um sistema plano de meridianos e paralelos sobre essa mesma superfície. E se eu coloco esse plano, portanto, em cima de uma região polar, eu tenho uma caracterização em um mapa dessa forma. Quando a ONU insere o mapa de uma projeção plana na superfície do Polo Norte, isso indica para a gente uma coisa muito simples. Eu estou olhando a todos os países de uma forma igualitária. Nesse caso, o sistema do mapa ficaria da seguinte forma. O pontinho verde aqui no mapa representaria a superfície do Polo onde o tangenciamento ocorre. Você pode reparar que eu tive cuidado. Coloquei todos os sistemas de tangenciamento de Verdim. Legal. O paralelo seriam círculos concêntricos ao Polo na projeção plano azimutal. Já os meridianos são linhas que se direcionam para o Polo Norte ou para o Polo Sul. E, portanto, a gente tem um dos sistemas mais relevantes, mais interessantes do mundo. Se a prova vir a cobrar sob projeção plano azimutal, eles podem trabalhar com bastante aspectos relativos, principalmente, por exemplo, a Guerra Fria no Ártico, por exemplo, a descoberta de petróleo e gás no assoalho do Oceano Ártico ou até mesmo linhas de pesquisa lá na Antártica. Ártico, oceano. Antártica, continente. Então, ficar bastante espertos com isso. Na aula de hoje, a gente revisou as projeções e os seus principais sistemas, que seriam cilíndrica, cônica e projeção plana. Não se esqueça que todo sistema de projeção necessariamente envolve deformação e, com isso, fica super tranquilo. Vocês estão liberados para fazer os exercícios relativos a essa aula. Um grande abraço. Vou deixar vocês aqui com o quadro e tchau, tchau.